Senhor Jesus, glória a Deus, quando o Senhor Jesus Cristo se levanta do seu trono, porque o negócio está muito sério, Ele vai se levantar do seu trono para te dar a tua vitória, Soutinho para mim também, não é porque um tempo desse não está nada fácil não, nós estamos numa tempestade, se a gente não tiver Jesus na vida, o nosso barco irá afundar, mas o Senhor Jesus nesta noite, Ele vai se levantar do seu trono para te dar a tua vitória. Quando tudo parece perdido, quando nada parece mexer, O coração palpita no peito, de tanta dor, Quando as lágrimas molham o teu rosto, E o Senhor se muda teu ser, E não tem esperança de vida, E nenhuma razão pra viver. Aleluia! Aleluia! É a terra foi que escuta, É a sombra da morte, É na completa amargura, Quando o ministro não tem jeito não Quando o senhor mesmo não muda Quando os recursos se acabam Quando os amigos se vão O Deus se levanta e age Mula e vence por ti Mula o curso da história E a tua derrota se transforma em vitória Quando os seus joelhos se doem Glória a Deus, aleluia! E os lados sombrem que soçam Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor que tem preto gemido E sabe o que você quer E até o que é impossível Ele faz pra provar a tua fé É o nosso aluguel, é pra noite escura É a sola morte, é nada completa Quando me diz não me chegue ou não Quando o remédio não cura Quando os recursos se acabam Quando os amigos se vêm Meu Deus se levanta e ache Que no lado vive esse ponte Muda o uso da história E a tua derrota se transforma em vitória Eu tomo força da minha vitória em nome de Jesus